Esmagador, olha só pra aquelas nuvens. São de formas tão interessantes. Oh, olha aquela ali. Ela se parece um pouco com um bigode. O quê? Oh, e aquela ali se parece com um óculos gigante. Oh, e aquela ali se parece com uma galinha. Uma galinha? Ah, eu não quero mais ficar nas nuvens. Eu quero descer. Oh, tudo bem, Esmagador. O Blaze e o AJ vão resgatar a gente. Ah, você acha mesmo? Oh, com certeza. E se tivermos sorte, pode ser que eles nos salvem antes mesmo de batermos na... Oh, naquilo. Essa não. É um grande fedoreito depósito de lixo. Ah! Olha, Blaze. O Esmagador e o Picles estão com um problemão. Precisamos de uma maneira de pular até lá para pegá-los antes que eles batam naquele lixo fedorento. Ei! Já sei. Podemos usar um Pula Pula. Um Pula Pula tem uma mola gigante dentro dele. E quando você empurra essa mola, ela te empurra de volta e te arremessa super alto. É isso aí! Eu sou o Pula Pula Monster Machine! Uau! Ei, Bibocas! Melhor nos apressarmos. Eles estão chegando perto do depósito de lixo. Rápido! Pode subir! Esmagador! É o Blaze Pula Pula! Uau! Esse cara sabe mesmo como pular! Rápido! Estamos quase no depósito de lixo! Para alcançarmos aquele foguete, precisamos pular mais dez vezes. Contem dez pulos conosco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! É o Blaze! Subam aqui! Ih-hi! É isso aí! E belos pulos, Blaze! Eles conseguiram o esmagador! O Blaze e o AJ nos salvaram! É, nos salvaram. Ótimo! Será que a gente pode descer agora? Oh! Espera! Acabei de pensar numa coisa. Agora que o esmagador e eu estamos salvos, podemos voltar para o parque de diversões e jogar mais jogos! É uma ótima ideia, Pigless! Segurem-se, pessoal! Eu levo vocês pulando rapidinho! Espera! Pulando? Quem disse que a gente vai voltar pulando? Ah, legal! Eu ganhei! Na mosca! Viva o Zed! Isso! Toca a roda! Uau! Isso não é ótimo esmagador! Todos são vencedores! Ah, é? Ninguém é um vencedor melhor do que eu! Eu ganho fácil esse jogo! Saca só! Ah, foi por pouco, hein? Ah, foi quase! Errou essa! Um pouco para a esquerda! Não! Ih, errou de novo! Ah, eu acho que realmente você chegou perto dessa última vez! Ah, esse jogo aí é impossível! Bom, acho que não se pode ganhar todas! Uau!